O que está acontecendo na Europa? Bill Credit Suisse perdeu o apoio financeiro de seu principal acionista e levantou ainda mais incertezas do mercado sobre a possibilidade de um colapso do sistema bancário global. Hoje, dia de decisão de política monetária, o Banco Central Europeu foi na contramão das expectativas de alguns economistas e decidiu elevar novamente suas taxas básicas de juros. Apesar do temor de um colapso generalizado do setor bancário, o BCE avalia que o elevado nível de incertezas, na verdade, reforça a importância de se usar uma abordagem independente de dados econômicos. No bloco, a inflação é a maior em 40 anos. Na França, a reforma da Previdência do presidente francês Emmanuel Macron gerou revolta nos cidadãos franceses. Mesmo assim, a proposta foi aprovada após uma manobra do governo para que a votação seguisse adiante sem o aval dos deputados. Protestos populares devem ser intensificados nos próximos dias.